Gente, olha, informações divulgadas por meios de comunicação na manhã de hoje afirmam que adolescentes internos do Centro Educacional Masculino 100 promoveram aí uma rebelião em todos os pavilhões do local, ali na zona norte da nossa capital Terezina. O nosso amigo Tony Silva está ao vivo nesse momento para explicar para a gente o que de fato está acontecendo. Boa tarde, Tony Silva! Olá, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. A informação pegou muita gente... Há poucas horas atrás de que estaria acontecendo uma rebelião aqui no Centro de Educação Infante, aqui no SEM, e exatamente a informação não se confirmou, só que teve realmente algum ponto de verdade. Teve algum ponto de verdade quando as informações que nós recebemos é de que alguns dos garotos estavam no banho, quando alguns deles teriam se revisado a retornar aos devidos pavilhões. Aí foi necessária a intervenção do choque, foi acionado, a tropa de choque foi acionada e houve o controle. Agora, neste exato momento, já está tudo sob controle, mas até o momento em que nós chegávamos aqui, ainda haviam muitas viaturas do choque e viaturas do 9º Batalhão, da Polícia Militar do Piauí também, dando cobertura. Mas, felizmente, já está tudo sob controle. Nós tivemos a informação diretamente por parte dos policiais aqui da guarda e também da coordenação de que já está tudo no controle e que posteriormente haverá uma nota para explicar o que de fato teria acontecido. Mas nós obtivemos esta informação de que foi apenas um princípio de resistência de alguns internos de voltarem para os seus respectivos pavilhões. E aí, neste caso, claro, evidentemente, imediatamente tem que ser feita esta intervenção para dar controle ao sistema. E foi isso que exatamente aconteceu muito rapidamente. Graças a Deus, já está todo no controle. Eu volto com você, Valbert. Obrigado aí, nosso amigo Tony Silva, meu irmão. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira, só que o povo está assustado, o povo está com medo. Porque nos últimos dias aí, nos últimos 20 dias, duas tentativas, aí já... Essa meninada aí já tentou duas vezes fazer essa rebelião. E aí, qualquer movimentação estranha, as pessoas imaginam que possa ser aí o início de uma rebelião. Mas Tony Silva está tranquilizando aí que nada disso, apenas alguns... Não é detento, qual é a palavra, seu Ed? Não pode chamar de detento, não. São menores. Alguns internos. Pronto. O seu Ed é uma enciclopédia. Está certo o nome, enciclopédia? Pronto, os internos ali se recusaram a voltar para sair do banho de sol. E aí, com aquela zoada ali, a vizinhança já fica de orelha em pé. Mas vamos para frente aqui, que o Papai do Céu tem planos para a gente.